Fala meus queridos do Recanto, vocês estão bons? Estamos aqui mais um dia no Recanto para dar uma melhorada aqui Esse dia abençoado de muito sol Você que caiu de paraquedas nesse vídeo aí Nós estamos construindo um sítio do zero aqui Uma chácara, um recanto Você que chegou agora aí, comenta, compartilha Assiste o nosso vídeo passado aí Deixa aquele like, aquele joinha Comenta com a família aí Divulga no WhatsApp nosso canal Fortalece o nosso canal aí, gente Beleza? Estamos aqui mais um dia no Recanto Deus abençoa vocês Vamos lá 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 Olha aí O nosso pé de figo Ele se adaptou aqui no nosso solo Tá Tá saindo mais Muito bem Smudinho ali Ó Tá nascendo mais aqui no meio Ó Ele se adaptou aqui Ele se adaptou aqui Ele tinha vindo com o figo Bem aqui dentro Bem aqui dentro aqui ó Tinha vindo com o figo já né A gente plantamos aqui Não colhamos o figo Porque ele queria crescer mais Mas quando chegamos aqui Quando chegamos aqui O bichinho já tinha levado embora Mas tá Engolvendo Esse aqui é o nosso pé de abacate Parece que tá Descendo mais ó Se adaptou no solo aqui Demorou mas É que se adaptou Tá nascendo Um brotinho novo aqui No meio As folhas dele tá bem grande Ó Tá enorme a folha dele As folhas dele não passava disso aqui ó Ficava bem pequenininha Não crescia Agora eu não sei Isso aqui não é bicho que tá comendo Não tem nenhuma Parece né Que não tem nenhuma praga aqui Não tem nada Mas Fica tudo trincado Fica sumindo As folhas Não sei se o bicho vai comer Não deixa nenhum vestígio Mas tá Crescendo aí Dá uma dica aí pessoal Qual adubo correto Tem que colocar aqui Tem que colocar aqui É pessoal Tem Essa frutífera Aqui ó De limão tai chi Tá Se adaptando também aqui ó Deu pra dar uma percebida aqui Que tá meio Que é indo enrugar Falando que é uma doença Alguma praga de algum bicho aí Mas tá começando né Tá começando né Melhor cortar o mal pela raiz né Antes Do que Deixar Envolver muito né Mas tava menorzinho Já deu uma Uma avançada Tem um Um broto novo aqui ó Tava verdinho Verdinho Nascendo aqui ó Esse se adaptou aqui também Tá bem grandinha as folhas dela Tá bem grande Tem uma daqui que tá com umas Umas praguinhas também Vê se eu Faço uma Uma poda aqui né Tirar esses Tá vendo Pra não contaminar o resto né E aí galera Aqui é o pé de De laranja Agora não sei qual laranja que é Ela também tá Ela também tá Se adaptando também Aqui Tá nascendo até um Brotinho aqui ó Tá crescendo Tá desenvolvendo um pouquinho Brotinho que não tinha Tá saindo agora É questão de se adaptar né Tira de um lugar Tira de um lugar Coloca em outro Até se adaptar com o solo Com a Com a umidade Com a riqueza ter no solo Aí não sei Tem essa demora Agora Comenta aí Comenta aí Tem que colocar no solo Pra dar uma melhorada aí Pra dar uma melhorada aí Ureia Em volta Pra poder Que é um oxigênio Pra poder crescer mais rápido Ou deixar crescer mais Com a A A A A A enxertia nele Daí ele vai dar fruto mais cedo E Não vai crescer tanto Que é A intenção né De fruto rápido né Comenta aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Tem o Nosso pé de ameixa também aqui ó Tá Dizem que a gente colocamos aqui também Ficou Não Não cresceu Não fez nada Tá Pouco sol Pouco sombra Terra bastante úmida A peça não tá Crescendo muito não Tem uns brotinho aqui ó Mas não sai disso viu Não sai disso E aqui também tem o outro O outro pé de laranja também aqui Também tá bem amarelo Não tá Querendo crescer A peça não tá se adaptando Que Mesmo caso da Da Jabuticaba Não pega tanto sol neles aqui Daí ele Tá do mesmo jeito que eu plantei Tá aqui Que eu tinha separado né Tava tudo num vaso só Que eu ganhei da minha mãe lá Daí eu peguei e fui Separei eles Coloquei um aqui E no outro pé de laranja lá Que tem Coloquei dois lá Só que tem que esperar né Umas partes que tá ficando Umas partes tá ficando meio aqui verdinha E fica ruim de focar Tá vendo ó Umas partes ficam verdinhas Outras não E aí galera E aí galera Nossa Banana aqui ó Tá quase num ponto já né De colher E colher já E colher já E aí Só tem um coração aí ó E ela não cresceu muito não Ficou nisso Lembrando que Lembrando que Ela É de uma a outra Que eu tinha arrancado já Daí fala que tem que cortar né Arrancar fora Dessa aqui ó Eu tinha cortado ela aqui ó Tá vendo ó Eu cortei ela aqui Cortei ela Daí ela cresceu Daí ela foi crescendo Falam que não dá fruto Não dá nada né Daí ela pegou Foi e deu essa Essa banana né Mas não Cresceu muito não Bem fininha E aí